Vem chegando aquele abraço mais uma vez. Nós vamos falar agora sobre a preservação ambiental, sobre o trabalho que nós estamos tendo desenvolvido de uma forma linda através de um projeto, de um programa chamado Route Brasil, que já é sucesso aqui e também no exterior. Para falar sobre este projeto, o trabalho que vem desenvolvendo o cuidado com a questão do meio ambiente, nada como receber aqui a nossa amiga Denise Siqueira. Tudo bem, Denise? A Denise é estudante de pós-graduação, ela é doutoranda da UFSC, como pesquisadora de grupo científico e também acaba participando de um outro grupo que atua na área de sustentabilidade da universidade, que é o maior sucesso. Ela vai contar daqui a pouquinho mais para a gente sobre isso. Eu fico bem feliz com a sua visita. E ela é voluntária da Route, assim como o nosso advogado, Luiz Fernando Vieira. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, prazer, Vera. Gente, está valendo a doutoranda pós-graduada aí nesta área de estudos científicos, de cuidado com a sustentabilidade, como valendo o advogado, como está valendo o professor, está valendo a dona de casa, o empresário, todo mundo. A sensibilização tem que ser com todo o planeta, com todo mundo, com todas as pessoas. A mudança tem que partir do todo, é coletivo. O que eles estão falando? Da nossa casa, dos nossos mares, dos nossos rios. Exatamente, do nosso planeta. Do nosso planeta. Vocês fizeram em 2019 algo que chamou a atenção, não só do Brasil, como do mundo. Vocês foram Guinness naquele tempo? Foi, apresentou como o maior abraço coletivo humano do Brasil e também o maior mutirão de limpeza de praia, que já aconteceu no Brasil também. Gente, foram mais de 15 mil pessoas? Sim. E no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Vocês fizeram um abraço coletivo? Isso, com as mãos dadas. Mãozinhas assim. Mais de 15 mil pessoas participaram. Isso foi em 2019. E agora, esse grupo, esse projeto, está convidando você para participar mais uma vez desse abraço. Mais uma vez. Voltamos em 2022, no dia 8 de junho, que é o Dia Mundial dos Oceanos, uma comemoração aos 30 anos da Eco 92. Nós vamos promover esse abraço coletivo. Copacabana. Copacabana. Toda a extensão da praia de Copacabana. Tá, mas a gente aqui também, de Santa Catarina, quer participar. Sim. Na verdade, a ideia é sensibilizar, resgatar o pertencimento, trazer as pessoas para a temática, para a importância que a gente está nesse momento de regeneração planetária necessária. E todas as ações, por menor que sejam, de cada um é muito importante. Abraço, conta. O abraço traz essa parte do pertencimento. E a pessoa pode, de qualquer lugar que ela esteja, ela pode participar, ela pode postar uma foto com os braços abertos, marcar a Rute Brasil, né? Postar nas redes no dia 8, que é o Dia Mundial dos Oceanos, e fazer parte desse abraço. Gente, que show! É um projeto incrível. Mas eles vão fazer de novo essa união, essa movimentação. A ideia, a perspectiva é que tem até mais de 15 mil pessoas dessa vez? Essa vez a gente espera um público de 5 mil pessoas, porque a praia, a outra, tinha uma extensão de 18 quilômetros, então a gente quase conseguiu abraçar ela toda. Na praia de Copacabana a gente espera um público de 5 mil pessoas, são 4 quilômetros de extensão da barra ali da praia até o outro ponto. E vão ter 25 pontos da Rute instalados, preparados com EPIs, preparados com veículos, com todo o arsenal para fazer a triagem, porque a gente não faz só a limpeza de praia. A limpeza de praia é uma forma de promover essa conscientização, né? De mostrar aquele lixo, aquele resíduo que estava descartado de forma incorreta, fazer essa captação, fazer uma triagem, e depois no final ainda vai ser feita uma destinação correta desse resíduo. Então vai reciclar boa parte daquilo que seja possível e levar para o lugar correto aqueles que a gente não conseguir destinar. Não tem como manter o planeta saudável do jeito que nós estamos tratando, viu? Rios, mares, não tem como. Não tem como. Esse é o grande destaque que a Rute dá, né? Que é o nosso consumo, a nossa forma de consumir e a forma que a gente não dá atenção para esse problema, né? Porque não existe jogar fora e isso no final sempre vai para o mar. A gente fala como um ato simbólico, o abraço, para realmente resgatar essa questão da união. E o abraço é um afeto, um carinho, aquilo que nos mantém aqui. O planeta é água, nós viemos, né? Nós surgimos dos oceanos e é ele ainda que nos mantém vivos nesse planeta. Então olhar para o dia dos oceanos, olhar para os 30 anos da Eco 92 e a gente conseguir dar um abraço acolhedor naquele ecossistema que nos mantém aqui é muito importante, né? E principalmente olhar que isso está tudo envolvido no nosso hábito de consumo, aquilo que a gente descarta, aquilo que a gente compra. Tudo o que a gente está vivendo é consequência das nossas atitudes, né? Então o maior mal não está vindo de fora, não está vindo de um extraterrestre de nenhum lugar. Somos nós mesmos que estamos causando. E isso é uma notícia muito ruim, mas também pode ser uma coisa muito boa. Nós estamos gerando problema e nós temos ainda condição de parar com o problema, de reverter todo esse processo, né? É isso aí. Então a gente tem que pensar muito sério, envolver o máximo possível de pessoas. Participar mesmo no abraço e na prática, né? E na prática. Obrigado e da forma que também está sendo apresentada, desenvolvida, né? Descartado esse lixo, é muito importante. 30 anos do Dia Mundial dos Oceanos, por isso que o projeto RUT Brasil vem se destacando e desenvolvendo aí, chamando, né? A todos nós. Muito abraço. Para participar. Muito abraço. Muito abraço. Obrigada pela participação. Obrigado a vocês. Olha, fiquei feliz. Depois manda para eles. Arroba RUT Brasil. Perfeito. Está desenvolvido aí, está feito o processo e vamos cuidar dos nossos oceanos. Depois não adianta reclamar. A coisa já está feia, tá? A gente fala aqui bonitinho, do abraço lindo, maravilhoso, mas vai ver como é que está o lixão. Uma loucura. Vamos limpar esse negócio. Tempo do break, a gente volta já.